Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que sim. O conteúdo de hoje é informativo, beleza? Só pra avisar. Eu sou o Dromity e convido a ficar se quiser saber alguns fatos sobre os Ticknodes que todos os usuários deveriam saber. Se não quiser ficar, eu vou me sentir bem triste, na moral. Aproveita e deixa seu like e se inscreva porque o vídeo vai começar. Ticknodes, um aplicativo pra fazer animações com Stick Figures disponível para Android e iOS. Isso mesmo, você pode criar suas próprias... Calabocas. Ah, qual é? Isso todo mundo já sabia, né? Então eu vou avançar rapidinho aqui. E se tu aprender algo novo hoje, comenta aí, pô. Sobre a origem deles, vocês têm que saber disso daqui, ó. O Ralf Damiano é o desenvolvedor de Ticknodes. E por sinal, ele só começou esse projeto porque um dia ele estava entediado e falou Ah, vou criar alguma coisa. Então o cara estava entediado e resolveu criar um aplicativo, beleza. E qual foi a razão dele ter criado essa bodega véia? Simples. É porque ele era viciado. Mas como assim? Isso significa então que o Ralf era viciado? Que horror! Eita, peraí. Eu vou explicar já já, olha. É o seguinte, ele estava viciado num programa de computador chamado Pivé. Aqui no Brasil a gente costuma chamar muito de Pivô, porque é mais fácil, né? Alguns lugares também se pronuncia Paivo, ou... Na verdade eu acho que depende do tipo do inglês, né? Porque tem o inglês americano, britânico... Tipo eu que falo o inglês por breze brasileiro. E ainda pra completar é mineiro, hein? Quenta moi! Enfim, esse é um programa de animação de Stick Figures também, só que pra PC. E graças a isso, o Ralf se interessou por animações e desenvolvimento de Jojus. A história foi adiante, eu não vou contar não, porque já tá meio óbvio que a partir disso ele criou Stick Nudes. E se o tamanho desse arquivo fica muito grande, é perigoso eu tomar no... A data é 19 de agosto de 2014, quando foi lançado o Stick Nudes pra Android. Pra iOS, saiu três meses depois, em novembro. Olha, eu tô falando aqui hoje sobre o app, mas o site StickNudes.com, gerenciado pelo Cian, tá diretamente ligado com o Stick Nudes através do envio e download de Stick Figures. PS, tu sabia que esse sistema de download e upload foi criado pelo Cian? Pode pular, isso daí mudou tua vida, hein? Na boa, eu peço muita, muita, muita desculpa por essa afirmação besta que eu vou fazer aqui agora, então... Se tu quiser usar o aplicativo, cê vai ter que baixar. Pronto, falei. Mas tanto pra Android quanto pra iOS, o Stick Nudes tem duas versões, sendo uma versão de grátis, que não vem completa, e a outra é paga. Já eu falo sobre isso, beleza? O Stick Nudes normal não é completo, e pra usar todas as funções, é necessário ter o aplicativo Pro, que inclusive vem com esse selo. Vamos lá. Tanto a Play Store quanto a App Store tem o Stick Nudes normal, mas tem uma folga de separidade entre os preços da versão Pro. Tipo, na Play Store o AP custa R$ 9,90, e na App Store sai por R$ 16,90. Imagino que a razão disso seja a linguagem de programação diferente em cada plataforma. De forma puramente geral, o Android usa o Java C++, enquanto o iOS usa Objective-C e Swift, então eu acho que a linguagem do iOS deve ser mais difícil, sei lá. E se quiser, a Amazon App Store tem o Stick Nudes normal, e o Paco sai por R$ 9,91, ou seja, um centavo a mais que na Play Store. É, e tem uns caboclinhos aí que baixam o Stick Nudes Pro que é criado completo de graça. E eu não sei muito bem como faz isso, então vamos deixar aqui esse comentário, galera. Falou? Hum, eu tomei como referência aqui de pesquisa a loja do Play Store, falou? Então, qualquer coisa que tiver aqui pode ser verificada por vocês lá no Play Store. Então, o Stick Nudes Pro é o app número 2 na categoria de entretenimento de apps pagos, ficando atrás do R$ 1,00, que ironicamente custa R$ 0,99. Nesse momento, o Stick Nudes Pro tá com mais de 10 mil downloads, e o Stick Nudes normal com mais de 5 milhões de downloads. É a download pra caramba! O Stick Nudes é um app que é constantemente atualizado, e sempre corrige em plugs e adiciona funções extras. Por falar nisso, eu fiz um vídeo testando o Stick Nudes 3.2.0. Se você quiser dar uma conferida, fica à vontade que tem um cardzinho aqui em cima, olha. Minus lindonas, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. E se gostaram, deixa o seu like e se inscreva, porque esse vídeo aqui é bastante informativo, e você pode agora participar de um QNA com o Melee World Animation. Um QNA é um jogo de perguntas e respostas pra quem não sabe. E se vocês quiserem, quem sabe algum dia eu faça um. Essa é a minha deixa, e foi um prazer estar na companhia de vocês. Falou, se foi. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!